E aí pessoal, para mais um vermelho, o game veio hoje de um jogo de Super Nintendo, é top guia um maluco, e aí o corajinho que e o maluco do ministro Jorge está falando dos cabis, fala aí doidões. Fala caraca, teve uma parada aqui que está no ar galera, o dia dos namorados chegando e o VLM já está desenrolando. Eu? Ah, não está me jantando coisa. Pode isso pessoal, pode isso. Pode não, Arnaldo. Para todas as novinhas que queriam o cara, ele está comprometido. Cadê o maluco do Vinicius de Ocho, fala na não? O cara chegou aí, o cara chegou aí. Fala aí Vinicius. Ah, viu, para ele não falar nada não. O cara é maluco, ele entra e sai. Ah, ele é doidão mesmo. Ih, caiu, acho que caiu a conexão dele. Ah, então é fulho? Acho que está só que eu ia voando. Mas pelo menos eu adicionei ele aos contatos. Depois eu vou querer saber dessas histórias aí. Aí nós vamos ver qual é essa do VLM. Ah, agora o IP está tranquilo aqui. O IP vai para nós. Ah, 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 ah. Bem depois do assunto daquele dia, né? Mas pense em tudo. Por que, né? Aquele... Aquele dia lá, né? Eu não vou falar por que nós estamos em um gameplay. E esse é um campo bem profissional, né? Mas enfim... Peraí, 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 peraí. Ih, estou acabando de baixar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Deixa eu falar. Enfim, galera, eu gostaria de falar que eu fiz o gameplay do 3DS com o VLM. Mas eu tive que apagar. Desculpem, porque minha cara apareceu no vídeo e isso não pode acontecer. Enfim, enfim, talvez um dia, né? Eu vou ver o que eu posso fazer aí, mais adiante. E eu estou muito feliz hoje. Estou com um sorriso na cara. Porque eu finalmente baixei o álbum. O álbum lá do Kirby. E na nada é melhor que isso. Certo? Ih, verdade, Kirby. Em verdade, nem gosta, mas enfim. Eu nem gosto. Se fosse o álbum do GTA... Ah, GTA, eu quero agora. Ah, eu acho que o cara voltou, o cara voltou, o cara voltou. Ah, eu esqueci o nome. As expansões e os jogos principais. De boa, o cara voltou, o cara voltou. Fala aí, Vinícius. Voltou, doidão? Ele falou que não vai falar nada. Ele está em greve. Está em greve. Sabe por que eu não falo nada? Quando eu estou gravando uma coisa, ele não quer aparecer no vídeo. Entendeu? Estou ligado, estou ligado. Ih, mané. Está procurado pelo FBI. Ih. Ele disse que só falta você der... 200 milhões, 697 mil, 438 reais. Ih, ele está doidão mesmo. Eu falo, cara, que tem uma coisa que ele está fumando, é que ele inventa uma coisa que eu não estou pegando geral, que não é verdade. E agora eu vou gravar isso. Espera aí que ele está digitando mais. Ele quer... Ele está fazendo mais exigências aqui. Ele falou que quer uma ruiva e uma loira. Arruma ele também, eu tenho, mas nem pra mim tem. Enfim. Bem, então, galera. Ah, o maluco voltou. Aí, pessoal, o maluco voltou. Né? Viu aí? Parece o maluco que ele fez no top 5. Milagres acontecem. Ai, caraca, meu álbum do clipe acabou. Ah, que vítima. Já coletou tudo hoje, meu Deus. Pô, finalmente, né? Os dois álbuns que eu voltava para a coleção. Caraca, o outro, você consegue o apontar o álbum hoje e já coletou tudo isso. Né? Tu é fera, tu doa? Sou foda. Eu tenho que parar de ver. Travou no nada, muito mentiroso. Tá bom, vai nessa, né? Quando o vídeo estiver lá na internet, nós te manda. Quando estiver lá na internet, nós te manda. Depois que eu postar alguém pelo YouTube, ele vai tomar um susto. E a voz tá aí, meu Deus. Minha paz, né? Mas ele não fez o jogo com você do Pokémon? Sim. Então. Isso que eu não tô entendendo, porque que ele tá parecendo. Mas, perto, eu vou te falar que eu não vou fazer nada. E agora a gente que faz isso toda hora e monta um vídeo de Deus, tá? E faz um monte de vídeo dele assim? Olha essa ideia, mano. É, é verdade. Não, mano, a gente diz que nem você fica maluco. Não quer subir isso, não sei. Não quer subir isso, não sei. Ah, não, mas a gente não, a gente não era pra falar um tempo, porque é só a minha pra ficar falando. É essa parada aí, tio. Tem que falar. Aqui entrou no chat e tem que botar a boca no canto. Acabou o que? Que isso? Manda logo. Acabou o que? Acabou a porcaria do combustível. Acabou o que? O combustível. Ah, quero ver se tua voz não aparecer no gameplay. Ah, mas sim. Já tudo neste que antes, esqueceu? Ah, é. Droga. Comário que fale. Ah, lelec, lelec, lec, tchau. Bem, pessoal, esse gameplay fica por aqui. Obrigado por assistir. Ah, até o próximo gameplay, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Próxima semana. Tchau. Tchau. Dá um tchau aí, ô... Acabou? Acabou, acabou. Valeu. Nossa, meu Deus.